O que é a caficultura do fogo? A caficultura do fogo, como disse, tem pernas para andar. E se calhar tem asas. O que é? As pernas estão amputadas e as asas cortadas. Eu desde há muitos anos, há dezenas de anos, dispus-me para trabalhar em Cabo Verde. Mas, ora por isto ou por aqui, vamos fazer um projeto, Vivi de Promessas, até este momento. Já ofereci, já falei com técnicos, já falei com o presidente da Câmara dos Mosteiros, com quem mantenho um certo contato, já falei com os técnicos, mas é só promessa. A ilha do fogo foi encontrada junto com a de Santiago. A 1 de maio de 1460, a primeira a ser povada foi a de Santiago, a segunda a ser foi a Ilha do Fogo. E motivo de povamento de fogo é mesmo também que o Pai de Santiago. Então, o motivo importante que leva portugueses a povo ao Cabo Verde, inclusive as duas ilhas, é condições que as duas ilhas favorecebam na altura e até agora para a prática da agricultura. Então, de modo que as ilhas eram desabitadas e portugueses entenderam que se apresentavam condições favoráveis para a prática da agricultura, é resolver e fazer povamento. Então, inicialmente nunca tinha pessoas, nunca tinha plantas, nunca tinha animais, nunca tinha aves. Então, para Cabo Verde, quase tudo foi importante. O café Tachiga Fogo, a semelhança de outras culturas, trazido para portugueses, que um pouco por todo o mundo, apanha plantas e talvez as usam Ilhas de Fogo, Ilhas de Cabo Verde, como uma espécie de laboratório, para experimentar as mesmas plantas e que depois se transplantava para outro lugar. O café foi levado, sobretudo, para zonas altas de fogo, vindo da Bicínia, portanto, o lugar dizendo, foi levado, juntamente com outras culturas, para zonas altas de fogo, de Santo Antão e de São Nicolau, tendo ganho maior expressão ali na fogo. Há pouco e pouco, zona alta, sobretudo de mosteiros, mas ainda que se estende praticamente até zona de galinheiro, por zona situada na cota de mais ou menos de, entre mil e cem metros, talvez mil e seiscentos metros, passa a ser utilizado, portanto, como uma zona de cultura de café. Se introdução, portanto, possivelmente, a ser, em princípio, pequenas plantas, a nível de curiosidade e, mais tarde, portanto, acaba para adquirir dimensão de pequena peculiaridade, se não que não tem hoje. A Máš SpaceX, o São Nicolai Evlichengueiro de um pessoal, que é o próprio zón. Jame a uma faculdade que não é um café. Ok? Então se não está sendo errado. Segunda...! Todos. Quem é um café que estás hoje? Se ap Diskussos, por alguma dúvida não está errada? Ele é... éıí, é. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? É melhor se você pede café com seu café por noito. Vá. Não dá. Goste aqui a mão de você. É melhor que você pede café, quem é que você pede café. Pode pegar a mão de você. A gente tem que pegar café. Essa é uma situação. Quem quer que eu pede café ali na frente? A gente tem que pegar café ali na frente. Você tem que desmar que tem de chegar! Você tem que desmar que tem de dar. Deixa por que não tenha mais que desmar de manhã, que chame o gênero! Você quer que desmar de manhã, ela quer que desmar de manhã! E agora eu vou deixar que os cacetes dentro! Eu vou deixar que os cacetes... Ainda mais deputados! Olha a boca aqui... O têpa é que nem mais.. Só que ela dá para o meio. Só que eles ligtam. O que isso faz? Já que eles ligtam para o têpado. Já saiba, pode dizer. Ok... O café é estampolinho, não tem panha tudo, com o verde e com o turino tem que panha. Café de fogo, cabelo para bebê. Aquele café maduro ali, é rápido, mas se ele não se deixa rápido, é chupa, é dividido no meio, é baseado no chão. Depois tem que ir no panha, aquele não tem cor de no chão também. Minha casa, quer dizer? Não tem que ir até três horas, ele vai pegar café de lá. Minha casa, nossa, não tem que ser comprei o café, meu amor, não tem que ter chumé. Eu não tenho que ter chumé. Vou deixar chumé. Estão látsas tem nisso. Muitos anos, tá de café? Poxa? É, é que o café é muito bom. Café é muito mais. Você pode apanhá-lo em condições? Porque a minha criança estava com a nenenzinha, sem café, com alguém com você. Você pode apanhá-lo em condições, se pode entregar porque é que não sabe? Porque só que café que tem rendimento aqui, você tem que ter café cadernado. Você tem que ter café em punição. Quem tem que ter café para limpar limpo, 5 gramas para limpar limpo, para a moda, eu compro esse tipo caro. Também tem que desdurtar o que você tem dado. O que é que é? Trabalho sério, trabalho de seriedade, sem conversa, sem um curso. Tudo, alguém todo dia, você trabalha... Agora, só que foi 1 grama, 1 grama. 20 gramas para limpar limpo. É verdade. Eu tenho que trabalhar sério. O café começa-se a floração nos meses de julho e agosto. Com a queda das primeiras chuvas, o café começa-se a floração. O desenvolvimento, e a partir daí, com quedas das chuvas, há essa solidificação. Nem toda floração, portanto, é positiva à produtividade. Há uma parte tanto que cai, uma parte da floração tanto que cai, e há uma outra parte que continua, portanto, o desenvolvimento de acordo com a poligometria. Nos meses de março, março, abril e maio, portanto, logo nos meses de janeiro e fevereiro, começa-se, portanto, a maturação. E, portanto, chega-se, portanto, ao seu ponto final em... Há propriedades, portanto, que nos meses... No mês de maio, portanto, o café já está totalmente maduro. Portanto, ou noutras propriedades, isso depende-se de como só onde é o terreno, portanto. Nos terrenos fortes, digamos assim, portanto, o café começa-se, portanto, a maturação, nos meses de abril, nos finais de março, nos meses de abril, e às vezes entrando a mês de maio. Os cafés ali, isso é sanitizado. É sanitizado. Depois tem um serrinho, um serrinho de póda, que eu estou cortando ali, assim. Porque a maturação é prego. É prego de café. Mas esta porta de café, precisa-lhe secar, agora tem dois, seis, já-lhe também. Não tem três vezes que se seco, mas fica-lhe secando. Porque a gente tem um tesouro, é diamante que acaba ali. Eu tenho que serra ali, com o serrinho que está fora, para dar o café para o que serra. A hora que eu estou portando o café, a hora que eu estou portando o café, eu estou portando ali, bem junto ali, com a mãe, ele quer ter o bem que ele arrame. Eu tenho que sair, mas eu tenho que chá-lhe junto, para o café reventar. Para ser bem educado. Diz café de Arthur que eu tenho. Porque o café ali na Arthur, tem valor. Para mim, um café que se secou, é de pôr de vento, é de pôr de vento, é de pôr de vento, é de pôr de noite. Mas eu tenho que remachar, um café baixo, um café bem educado, se eu estou indo com crianças. as plantas do fogo precisam ser renovadas. Tem que haver uma poda, há três tipos de poda. A poda de formação, a poda de produção, e a poda de rejuvenescimento. O que é que isto quer dizer? Quando a planta está velha, cortamos a planta quatorze, quarenta centímetros do solo, quarenta centímetros, assim em bezerro. E deixamos dois, três, no máximo quatro reventos. E a planta rejuvenesce. O café começa a entrar em produção, dentro de quatro a cinco anos. Mas depois dos vinte anos, só com muita boa rovação, muita rovação NPK, e também com os microalimentos, zinco, molde de dano, e outros, o ferro, é que podemos ter uma produção com mais tempo. Mas aqui não. Aqui o café luta com a natureza. Ele luta com a natureza para sobreviver, salvo uma outra exceção. Eu vi no Matinho um pequeno ensaio há muitos anos, nos mosteiros, que é a zona eleita do café. Também há café em Ribeira Filipe, campando em cima, mas são manchas. O sítio Mosteirinho, é um trabante, por cima da minha casa também há. Mas o sítio eleito, no Mourão, nos mosteiros. Embora haja café nas outras ilhas, Santiago, San Nicolau, Santantão, mas não tem significado na minha ótica, a Zico não. A Zico não desistiu. A Zico não desistiu. E aí, o que a Zico não desistiu? A CIDADE NO BRASIL 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 A Associação de Produtores de Café do Mosteiro, denominada Pro Café, com a empresa Fogo Cofo Spirit. Fogo Cofo Spirit é um joy ventre formado por uma empresa especializada no comércio de café, que trabalha na Holanda, com uma empresa local. E o governo da Holanda financia 50% desse projeto. Portanto, a relação entre Fogo Cofo Spirit e Pro Café é uma relação muito próxima, muito estreita para a moda. Tudo o café que nosso bem cumpre é através de associação. Embora exame ainda do comitado diretamente no Produtores, uma ideia é que nosso projeto apoie tecnicamente, financeiramente, produtores de café, para que a associação Pro Café torne mais forte, para que no futuro seja a associação a vender nosso café, e não nosso, para que no futuro seja a associação. É por isso que, anualmente, tem uma receita de 5% de nossa venda, para reverte para o café, para dar-se uma capacidade, uma autonomia financeira, para se poder ter logística e pessoal, corpo técnico, para poder entregar um café de qualidade, de cima que o nosso adulto deseja e cumpra. É por isso que esse projeto é denominado revitalização e melhoria de qualidade do café de fogo. O café daquele dia, que é um café de 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 Música 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 Uma coisa ou outra, sempre ligar a área agrícola e também um bocado de pecuário, a área agropecuária. Mas o café do fogo já tem barbas brancas, como as minhas. Precisa de um projeto sério, desde os chocalcos, chamada curvas de nível, fazer alfobres, viveiros em condições, variedades produtivas. O café do fogo é excepcional. E se ainda resiste às intempéries, é porque o fogo tem umas condições especiais para o café. Querem visitar Monte Queimado, mas infelizmente a maioria dos técnicos vão aos mosteiros, comem um bom almoço e não vão ao Monte Queimado. E essa informação que eu tenho. Pela parte negativa, nós podemos talvez ter isso em mente. Portanto, que todo o café produzido na ilha é levado para fora do país ao preço atual. Mas que, daí a dois anos, depois dos dois anos, no terceiro ano, a partir do terceiro ano, cada quilo de café é aumentado em 10% ao ano. Portanto, aí, portanto, nós veremos tanto essa possibilidade como uma boa possibilidade. Mas, pronto, isso ainda apenas são promessas. Nós queremos que isso fique vincada e, a partir do terceiro ano, quarto, quinto anos, considerarmos isso tanto como se fosse, digamos, uma possibilidade real. Há sempre essa preocupação de ver, portanto, pela parte positiva, o aumento, a extensão da área do café, portanto, se houver chuvas abundantes, se houver um bom clima, o café desenvolve-se bem. Mas, pela outra parte, pela outra parte, portanto, negativa, talvez, portanto, se todo o café, portanto, que é produzido, portanto, na ilha, é levado, portanto, para fora, portanto, para o exterior, e sei que essa empresa, que essa empresa, outra boca, de certeza absoluta, ganha com a qualidade, portanto, do café do fogo, ganha, portanto, a nível empresarial. E, portanto, aí nós podemos, talvez, no ganho, portanto, que a empresa tiver, portanto, depois, portanto, de ter colocado o produto no mercado internacional, há uma contrapartida também, portanto, que a associação terá, portanto, uma percentagem, portanto, desse lucro, portanto, que hiverá, portanto, que talvez será distribuído, portanto, pelos produtores, ou será feita, portanto, a obras, portanto, proteção de solos nas propriedades, portanto, dos produtores, e aí há sempre um ganho, mas em qualquer projeto, temos que ter essa preocupação, tanto a ganhos, mas também a perdas, tanto do mundo do lado. Oh, é um ganho, muito obrigado. Qualquer um ganho de dias há? Uma semana. Ah, uma semana. Sim, em tortuar. Ah, Torttuar? Ah, sim. Ele nos envolveu, por favori. Ah, sim? Ele disse que é o melhor café. É o cremoso. Ah, sim. Ah, então, você também vai gostar, então, lá-vore, está aí meu café. É o café. É velho tem um café. Ah, é como o café. Ah, sim, é? É bom? Ah, é tão bom? Ah, bom? Ah, bom? Ah, bom? Você trouxe o café? Sim, ele tem um gosto particular. Ah, não, o gosto é muito bom. Ah, sim? Mas é o resultado... O resultado? Talvez seja você que está estudando, talvez seja... Eu adoro isso. Ah, sim? Você está bem? Você está bem? Ah, sim. Então, ele tem a prova. É a nova geração. Você pode trabalhar com a nova geração. O café que eu tenho... Portanto, o café é quase uma herança, digamos assim, de família. Portanto, eu sou... A minha família, portanto, a família do meu avô. Portanto, o meu avô era a Guinella Henriques, a Guinella D'Orofantolina Henriques, que era um grande proprietário do café. Depois, foi administrador aqui do Fogo, foi preso também anos anteriores. Portanto, foi preso em 1942, em 1943, esteve preso, por causa do problema com o sistema político salazarista. Salazar entrou em colisão com ele. De maneira que ele foi preso e deportado aqui do Fogo, teve em São Vicente. Hoje em dia, realmente, essa propriedade está em vários... São vários herdeiros. Hoje em dia, portanto, o proprietário não existe. O proprietário já está morto e enterrado, como estão todos eles. Portanto, eles eram três irmãos. Constituíram uma sociedade, digamos assim, por herança do avô. E então, em que eles fizeram uma... constituíram uma... Pronto, um... Deram... Promoveram o Café do Fogo, que é um café de monte queimado, que se chama. E aquilo já vem desde o tempo do meu... Portanto, o avô do meu avô é de 1874, em que foi uma propriedade que realmente já tinha algumas plantas de café. E eles, entretanto, tanto o pai do meu avô, que era o Dr. Álvaro Henriques, como o Agnelo Henriques, na altura em que eles administraram a propriedade, fizeram ampliar realmente a plantação de café. Então, deram... Pronto, exploraram o café do fogo, de forma a ser reconhecido no exterior. Em 1900, na Exposição Universal de Paris, hoje, ele está a corresponder mais ou menos àquilo que a Tchumar, que as exposições universais, que é feito um pouco por toda a parte hoje no mundo, RESPOS, na altura era de chamar o Feiro Universal. Na Feira Universal de Paris, juntamente com outro produto de fogo, o que hoje, que é o Capiário Nael, que é a Água de Inascente e Navania, ele foi considerado, na altura, dos melhores do mundo. E durante muito tempo, ele foi considerado o melhor café de todo o Império Português, com exceção, juntamente com o Café de Timor, que era esse grande rival. Esse café teve uma época áurea de exportação e de apogeu entre finais de princípios de século, e, mais ou menos, até anos 30, 40, através de Casa Henriques. Depois, ele continuou exatividade, uma demofarma menos, digamos, intensa, mas mantendo sempre que a aura de alguma grandeza acerta. Aqui temos o café. Este é o pacote de café, digamos, original, que era do meu avô, que ele fazia. Portanto, que era o Café Agneli Henriques de Casa Agnos, que era a casa comercial que ele tinha, que era produtor do melhor café do Império. Este aqui, assim, teve o prémio, a medalha de ouro em 1934, que era o Moca especial. E aqui tem a primeira qualidade, que era outra escolha que ele fazia também. Portanto, este é o pacote que ele comercializava e exportava para Portugal e Inglaterra. Hoje em dia, eu faço os pacotes artesanais, de café, do fogo, café em grão ou moído. São pacotes de 500 gramas ou de 250 gramas, com o Jeff Fogo. Jeff Fogo é o nome da empresa, como disse, que é Ilha de Fogo em Creon. Nós dizemos Jeff Fogo como um verdadeiro agente da Ilha do Fogo. Aqui, assim, temos o café do fogo. Aqui, pode ter uma pequena etiqueta do ano da produção do café, que é de 1874, que era do avô do meu avô. Portanto, é dessa época que foi fundada essa propriedade unificada da Ilha do Fogo. Aqui tem o café torrado. Este é o moca. O café moca é isto aqui, que é redondinho. Este é o moca, que é o tal que obteve o prêmio. Hoje em dia, a produção é muito fraca, pelo que não compensa realmente fazermos a separação. Porque hoje em dia é menos de 10% no quilo que vamos encontrar o café moca. Portanto, não é rentável. Pois bem, já que é? Vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Já não se faz plantação Não se renovam as plantas Já se faz só a exploração das plantas velhas que já estão um bocado desgastadas e não podem... e quase podemos dizer que podem estar com os dias contados realmente depois do outro lado há problema da seca que faz com que realmente pronto, com anos de muita penúria de água o café acaba por não... pronto, não, não, não a produção acaba de ser muito arriscada portanto há anos que tem produção muito fraca pronto, boa, boa produção já não existe mas ainda há... é procurar assim... eu aqui tento, portanto, pronto, isso leva o seu tempo já estou aqui no fogo há uns 10 anos que eu vim para cá que montei este pequeno negócio, digamos assim continuo a ir e a vir mas o negócio mantém-se aqui portanto eu tento manter o negócio controlando à distância continuar a fazer a torre de café com a máquina ter uma funcionária que faz a torre tem uma embalagem bastante atrativa do ponto de vista turístico porque é uma coisa muito artesanal portanto o que eu faço é todo muito... é o carácter artesanal, não é industrial portanto, acaba por ser procurado tem a venda, o café que eu compro eu compro, pronto, vendo e pago funcionário, pago a água, pago a luz, pago... desde há uns anos desta parte eu ouço sempre o governo estar interessado em promover o café e dinamizar a cultura do café e é um produto de qualidade portanto, tem a sua história como eu disse em qualquer livro nas grandes diplompédias ou dicionários do café de expert fala-se do café do fogo é um café realmente que é reconhecido agora há o problema de estar... pronto, de toda essa produção estar em nome de... estar ainda em nome não dos atuais proprietários, por exemplo depois, é um café efetivamente, é o café dado a inacessibilidade de máquinas aí portanto, é tudo feito manualmente portanto, as próprias plantas que fazem o assombramento do café que é necessário porque a planta do café é muito sensível não gosta muito vento não gosta de muito sol gosta de um bocadinho de água mas não de mateado e pronto, tem esses tipos de abrigados que ele cria e portanto, é muito sensível a planta e de maneira... é muito risco realmente o café agora, o que acontece é realmente pelo menos, eu só posso falar da propriedade do monto queimado que eu conheço porque realmente não se faz a renovação das plantas porque aquilo é complicado a gerência daquilo porque são muitos herdeiros e os herdeiros estão... maior parte não praticamente os herdeiros estão todos no exterior não estão cá portanto, acaba por ser uma coisa de... todos dividem dividem todos... um litro ou coisa assim de... 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 de café a cafeicultura do fogo é uma realidade mas infelizmente se continuar assim vamos perder essa Juliácio que é o cafieiro com grande pena minha e estou ainda com força mas quando eu tiver já bengala e não tiver força não me... não me contado que não sou teórico eu sou um técnico de ação gosto de ser no campo eu olho para o café é como um irmão faz parte do meu ego eu não conheço ainda ninguém dos produtores que há nos herdeiros que eu falo com eles nenhum dos grandes produtores que eu vejo que tem a maior parte digamos assim do café exporta... eu não conheço quem exporta o café do fogo aqui agora em Portugal por exemplo eu vejo o café de fogo diz café de fogo mas depois dos 2% também não sei se é café de fogo só pelo rótulo ou se é efetivamente café de fogo nunca fui para analisar esse café que é uma das coisas... problemas aqui que temos também era... é uma falta que há portanto eu não conheço também a análise efetiva do grão atual do grão do café portanto nós aqui em Cabo Verde também já conhecemos também o café de Cabo Verde e sabemos que não é um café de Cabo Verde também que é um café embalado em Cabo Verde mas que o café de Cabo Verde não é utilizado portanto nessa torrefação portanto é em que realmente usam o nome de café de Cabo Verde mas é que não há... eu desconheço porque realmente ninguém me fala que vende café de fogo de Tantantão aos cafés de Cabo Verde há o fama que tem que fazer em Tantantão mas é o café de Tantantão o de fogo realmente é famado é diferente então 10 minutos portanto quando as munções agora Onde eu sei que tem a sair da sua vida? Temos que ir a casa. Verso atras em casa. Onde eu venho? Vamos fazer o que, vai ser diferente quanto a vida? Vamos, vamos! Não é um bom, mas é tudo gostoso. Até hoje, na ideia do fogo, fica um coisa assim, que é o alguém que está parcial. Antigamente, aquela coisa de tomar bico, aquela case de estiva que tinha no fogo. E agora eu tomo um café grande e não tenho a ver. Geralmente, todo mundo sabe beber, sabe beber bico, sabe aquele que é lá. Já, por exemplo, calcordianos, só para limpar fogo. Mas turistas, também, eu gosto de café de fogo. Naquele bosta de que eu estou a comprar aquele café, é só para café de calvias. Eu tenho café de mistura. Fogo, fogo puro, é café. Mas tudo o que a turista está vivendo é que ela é bom café, um café de qualidade. Mas só que não é fogo. Do que eu queria, senhora, café puro de fogo. Precisamente, o turista, a maioria dos turistas, que está bem, fala assim, café de fogo. Ainda fala assim, mistura. Café de fogo, mas é mistura. Não estou a gostar de ver café de fogo, mas, estranhamente, café de fogo é pouco consumir o líquido. Não estou a consumir mais a hora que vai à praia. É claro que turista quer consumir café de fogo por ser qualidade, porque é conhecido a nível internacional. Mas é uma pena que não foi muito valorizado. Nunca sei por algum motivo, se tem a ver com o preço, ou se tem a ver, digamos, se forma ou forma de ser na mercado, que é como forma de consumir rápido. Ele te exige, digamos, é mais exigente, é mais moroso que é mais caro. Já me acostumou a comprar aquele café de fogo, na Mosteiros. Depois, eu me pôo na minha máquina, ali, naquele moinho. Aliás, ele canta onde vai a pôzer para moinho e estraga-lo. E tinha que mandar buscar, aliás, um técnico, que está trabalhando, que está, que é veneno que vinha naquela máquina. E tinha que vir, ele tinha que vir a fazer alguma pistola naquela máquina, e, aliás, ele interagula completamente. Como aquele café, é que ele está preparado, mas é que é para que ele mande. Portanto, já agora, não está vendendo mais aquele café. Então, quando eu compro ele na praia, às vezes, ele elimina fogo, como aquele, como aqueles outros, é que ele fica em condições juntos. A prática de fogo nunca está treinando. Só entrar ali, ele interagula, é que ele fica aquele creme. Como, geralmente, turistas, turistas, não, todo mundo, porque tem aquele creme. O café também tem aquele lado social, que é uma forma de animar convívio, encontros. Aliás, desde esse primórdio, desde antigamente, assim que ele surgia. Por isso que não está falando de café no gajo. A única pessoa a se frequentar para discutir assuntos, para falar de vida, de sociedade. E, no fogo, é curioso que tinha uma particularidade ali. O café era uma forma, digamos, de acolher pessoas. Hoje, estava bem tomando um grogo. Mas, outra hora, bem tomando um café. Tinha aquela particularidade. O café era uma forma de acolher pessoas. É como se fosse um bom dia. Portanto, hoje, ele perdeu um bocadinho. Somos todos os responsáveis. Os governantes, os técnicos, começando por mim, o Presidente da Câmara, os cafeicultores, os trabalhadores. E, é engraçado, são todos filhos do fogo. Portanto, a geração vindoura, a juventura, um dia, se nos acusar que pouco ou nada fizemos para a cafeicultura do fogo, eles têm toda a razão. Estou com eles. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.